Uma carona com um avô morto. Oi, tá tudo bem? Veja até o final. Tudo bem, e você? Bem, qual seu nome? Eric. Tem uma pessoa morta sentada do seu lado. Eu tinha que falar. Eu não sei se acredita nessas coisas. Fantasmas? É, tipo espíritos. Não, não, não. É, tem uma pessoa morta com você. Não, cada um na sua, né? Cada um com a sua crença, cada um pensando diferente. Tá, não acredita nessas coisas? Não. É. Eu não tô vendo nada aqui, eu não tô sentindo energias negativas ou... Ah, não, não é negativo. Eu sinto que é o seu avô. Ah, tá bom. Quer dizer, é tipo... Tipo um avô? É, é o pai da sua mãe. Eu sou médium, então eu falo com as pessoas que estão do outro lado. É, sem dúvida ele tá com você. Mas parece que ele tá só... Só olhando você. É uma coisa boa. Eu não sinto que é nada macabro. Seu avô era Kurtz? Ou Kurtz? Era. Tá bom. É, certeza que ele tá com você. É o pai da sua mãe, né? É. É. Beleza. Isso... Isso é bem macabro. Não, na boa. Isso é bem macabro. Eu não consigo controlar, então... Olha, com todo o respeito, mas... Uau. Uau. Como é que você conseguiu, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele era seu vôzinho? Era. É, porque eu falei avô e ele disse, não, vôzinho. Uau. Não tem como. Não tem como descobrir isso em lugar nenhum, cara. Ele tá muito feliz que você tá super próximo da sua mãe. Vocês são próximos? Bastante. Tá. Cara, eu tô... Sem palavras. Você tá olhando pra aí pra ver se consegue ver? Eu não sei pra onde olhar, eu não sei o que pensar. Eu sinto que foi de repente. Foi de repente que seu avô morreu? Pois é. E ninguém tava esperando por nada disso. Olha, eu não senti isso. Eu senti que foi muito, muito de repente. É, foi bem inesperado. E eu tenho a sensação de que ele acha que ele foi embora meio do jeito dele. E se ele foi de repente, pra ele tudo bem que ele morreu assim. Olha, é muito bom saber disso. Porque se eu der essa informação pra minha mãe e se contar pra ela sobre essa nossa conversa, eu tenho certeza que isso vai deixar ela em paz. Sua mãe tem problemas de audição? Parcialmente surta. Tá bom. Parece que ele ia gostar que você contasse pra sua mãe que isso aconteceu. Ele tá se aproximando por você, mas eu sinto que ele tá tentando se conectar com ela também. Quai, seu app de vídeos curtos.